Fábio é o melhor goleiro do Brasil. Então você já votaria no Fábio, tá? Vota no Fábio. Vota no Fábio. Hoffman, Fábio ou Cássio? Ele tá fazendo as contas. É, então... Combinando os votos, Big Brother. É... É, eu voto no Cássio. Vota no Cássio. São dois goleiros espetaculares, dois melhores goleiros do Brasil, eu voto no Cássio. Mário Marra. Fábio. Fábio. Alex. Fábio. Fábio. Vamos pra lateral. Ontem o Edilson jogou, mas Fagner ou Edilson? Ari. Fagner. Fagner. Esse é o Ari Aguiar. Fagner também. Fagner. Quer dizer, esse é o Ari Aguiar, que eu não conheço. Apesar de que o Edilson bate na bola melhor que ele. Sim. Vamos pra zaga? Aqui é, aqui é. Olha só, então aqui... O Ari já até abriu um sorriso no rosto. Já tá com um sorriso no rosto. Quem não votar no Dedé, a gente tem que mandar internar, né? Dedé ou Henrique? Ari? Dedé. Dedé, Léo e Egídio. Já te adianto. Você já vai adiantar aqui? Vamos primeiro pelo Dedé, então. Vai. Dedé ou Henrique? Ah, o Hoffman adora assim. Dá uma olhada lá. É, não vou olhar. Dedé, Léo e Egídio. Pra você também? Essa trinca aqui? Sim. Então eu já vou fazer a trinca. Alex, já faz a trinca aqui. Trinca de zaga. Qual que seria essa? A zaga é essa aí. Essa? Fagner, Dedé, Léo e Egídio. Pra você também, né, Ari? Sim. Então, vou colocar o Dedé. O Egídio, ele só joga no Cruzeiro, né? Pra onde ele... Ele joga bem no Cruzeiro, mas pra onde ele vai, parece que ele não acerta. E aí ele volta pro Cruzeiro e ele joga bem. Primeira linha tá montada, então. Fábio, Fagner, Dedé, Léo e Egídio. É, atendi. Mensagem. É só uma mensagem. Vamos aqui pra cima agora, ó. Vamos pro meio campo aqui. Tem gente ficando louca aqui. Tô gostando. O negócio tá mais torto que eu ia guiar. E aí, ó. Tá, vai. Cara, vamos lá. Vocês já querem fazer uma trinca aqui também? Vocês querem... Vamos pro posição, posição. Posição, posição, vai. Vou começar, Alex. Vou começar por você agora. Henrique ou Ralf? Henrique. Marra? Henrique. Hoffman? Henrique. E Ari? Henrique, né? De lavada. Nossa, o Cruzeiro não ganha esse título aí, pelo amor de Deus. Douglas ou Lucas Silva? Ari? Lucas Silva, né? Você, Ralf e Silva. Lucas Silva e Silva. Em sua homenagem. Lucas Silva. É, eu também votaria nele até pelo nome. Matheus Vital ou Robinho? Aqui é uma diferença de idade. É difícil essa análise, né? É difícil essa análise aí, Marra? Robinho, você vai matar. Você, Robinho? Você vai pegar o print disso aí no final? Nossa. Mas é Robinho, lógico. Robinho também? Pra você, Alex? Robinho também? Não tem jeito. Clayson. Não, não. Jadson. Não, não. Jadson ou Thiago Neves? Agora tá mais complicado, né? Jadson. Jadson pro Marra. Jadson pro Jadson, viu? Jadson pro Ari. Jadson. Alex? Hoje o Jadson, porque eu acho que ele não joga na mesma do Thiago Neves. Tá. Só por isso. Mas o Jadson. Vou colocar o Jadson aqui. E agora vamos pras últimas duas posições. Clayson ou Arrascaeta? Aí é difícil, né? Aí não... Acho que a unanimidade é Arrascaeta. Na verdade é fácil. Muito fácil. O Arrascaeta, ele provavelmente só não é melhor que o Modric, que foi eleito o melhor do mundo. Tá certo. Então posso já colocar lá o Arrascaeta, é isso? É impressionante o time do Cruzeiro com ele. Então vou te fazer uma pergunta. Eu sei que até a função em campo, posição... Arrascaeta ou Alex? Aí é sacanagem. Alex. Ah, bom. Boa ali. Tá garantindo o almoço. Tá querendo o almoço do Alex. Arrascaeta tem que comer muito... Com todo o respeito. Com todo o respeito. Com todo o respeito. Meu primo, que é atleticano, meu primo sempre admirou o Alex. O meu... Eu tenho um primo também, que eu não sei se já falei aqui pra vocês, que é torcedor fanático do São Paulo. E ele tem uma... É admiração com ódio. O Alex ajudou tanto o Cruzeiro. Ele ajudou o Cruzeiro até jogando no Palmeiras. Naquela Libertadores de 2001. Aqui o Jackson, ele conseguiu ajudar mais. Aquilo eu combinei com o Jackson. Porque se perde aí, a gente ganha. Foram dois, né? Foi no jogo e na disputa. Os dois iguais, os dois no traves. E o Jackson mandou a bola lá... Tá lá na lagoa. Bateu um tiro de meta. Foi no meio. Não, foi no lado da cidade, na verdade. Vamos pra... Cristiano Romero, como dizem os corinthianos. Ângel Romero e Barcos. É uma comparação de... Sim, eu entendo, tá tudo bem, né? Mas são... Eu preciso encaixar. São jogadores de funções completamente diferentes. É bom que isso fique claro. Vocês têm um preferido? Romero. Romero no Romero. Romero. Alex? Pelo que ele representa, é o Romero. Romero. Mas acredito que eles não disputem o mesmo espaço. Exato. É difícil aqui, né? Mas já vou colocar o Romero aqui. E aí? Jair ou Mano? Mano. Ô, Mano. Não tem como, né? A questão da... Mano... Já tá começando a... É. Dois anos e meio contra um mês. É isso que eu ia falar, né? Acho que pesa aí... E as carreiras, sem falar nisso. Com todo respeito ao Jair.